Oi gurias e guris, tudo bom com vocês meus amores? Tô aqui pra ensinar pra vocês hoje um tutorial muito rapidinho e bem fácil de uma maquiagem sem sombra Sim, tu tá vendo isso, tem como fazer uma maquiagem sem sombra E eu vou te mostrar nesse vídeo, então se tu já gostou desse vídeo, não esquece do meu like Vai lá me seguir no Instagram que eu tô sempre papiando com vocês por lá, tô sempre conversando Tá rolando sorteio lá no Insta, então também vai lá e me segue Não esquece também de deixar muito comentário aqui embaixo, me contar o que tu achou do vídeo Com novas sugestões de vídeos pro canal, que eu tô sempre de olho em tudo, tô sempre conversando com vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação Compartilha esse vídeo com as amigas, chama todo mundo pra conhecer meu canal E vamos fazer parte desse nosso bonde, tá bom? Então é isso, bora lá assistir o vídeo Então meus amores, pra começar a make eu vou usar batom Sim gente, vou usar batom, porque essa make, como eu falei pra vocês, não tem sombra nenhuma Então vamos começar usando batom, eu tenho aqui duas cores Eu vou misturar um pouquinho delas e vou começar a dar base pro esfumado Eu vou pegar essa cor aqui, que é a Paixão Matte, da coleção Ultramatte da Avon E vou passar no meu olho, espero que isso não esteja vencido Vou passar aqui no meu olho, em toda a minha própria amóvel Assim mesmo Tô linda, gostei desse pra mim E venho com um pincelzinho mais durinho Faz tempo fofucho de esfumar Vou pegar o KP2 da Mariana Saad E vou começar a esfumar isso daqui Eu vou puxar bem pra minha pálpebra amóvel E vou subir um pouquinho pro côncavo Ó Começo a marcar o côncavo E vou puxando, ó Eu tô olhando pra baixo porque o espelho tá aqui, tá? Olha gente, como vai tomando forma Viram? E assim eu começo a fazer o nosso esfumado Ó, paro por aqui pra não fazer a sombra sumir E agora eu vou fazer do outro lado Quanto mais perto do pincel eu pego Mais marcado eu deixo Quanto mais longe do pincel eu pego Mais esfumado eu consigo E quando achou que já parou de esfumar Continua esfumando Eu preciso ganhar uma musiquinha, né? Pra esfumar o olho Pois então E o meu esfumado, ó Eu puxo um pouquinho pra borda Mas não muito E a gente vai olhando pra ver se tá ficando igual Olha como tá Viram? Agora eu vou pegar outra cor de batom Cor 23 Da Lintense do Boticário Um douradinho maravilhoso E eu vou colocar ele Na parte interna do olho Diferença Eu vou tentar pôr ele aqui Aqui já fez mais diferença Vou colocar ele aqui Bem na bordinha E venho com esse mesmo pincelzinho Porque o tom é parecido E vou esfumando Mas eu esfumo Concentrando Bem aqui no canto Essa sombra Não quero espalhar muito mais Ela não Eu esfumei Esfumo aqui dentro também Pra tirar a marcação dela Mão bem levinha Tá, meus amores? Não esqueçam disso Agora A gente vem com a sombra Porque isso aqui é uma meleca Então a gente tem que vir com a sombra Pra selar essa galera toda aqui Dois blushes que eu vou usar Vai ser esse aqui A cor 06 Da Playboy Eu comprei esses dias Mostrei lá no meu Insta Para tudo que você ainda não me segue Vai lá me seguir Vou pegar esse pincel aqui Da Marquette Bem fofucho Eu vou pegar um pouquinho Dessa sombra aqui Vou passar em todo o meu côncavo Meu Deus, gente Olha só isso Que cor mais linda Ó, e eu venho até aqui dentro Com ele Movimentos circulares De vai e vem Aí tu intercala, tá? Como tu Achar melhor Música 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 Bota uma pequena somadinha aqui na bordinha Tirar qualquer marcação Tirar qualquer marcaçãozinha Que possa ter Aqui, ó Aqui dentro Pronto, gente Olha como tá bonita Essa maquilagem Agora, pra dar mais um tchan A gente vem Blush rosa Eu vou usar o meu da Playboy A cor que eu vou usar É a 01 Vou pegar um pincel de precisão E eu vou pegar essa sombra E vou colocar na parte de baixo do olho Música 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 E eu coloco ele em toda a minha própria móvel Eu vou usar a cor HB09 Não focou na câmera Mas foi essa cor que eu usei em toda a minha própria móvel E eu vou aplicar um outro gloss Na parte interna do olho No cantinho interno E pronto, gente Olha só Já apliquei o gloss Olha só, gente Como ficou esse esfumado Super, super fácil Super lindo E só com blush E batom Sim Então se tu não tem sombra em casa Nega Não tem desculpa Pra não ter uma maquiagem bonita Tem sim como ter uma maquiagem bonita Só com esfumado de blush Ou iluminador Ou o que tu tiver, tá? Não precisa ter sombra Então se tu tá numa Correia na nada Pra algum evento Tu não tem sombra Essa aqui é uma opção muito legal Pra te conseguir fazer uma maquiagem Muito bonita E arrasada Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau